Oi, gente, tudo bom? Então, chegou agora a minha caixa da campanha 13 e vou mostrar aqui pra vocês o que é que veio dessa vez. Eu deixei a tesourinha aqui perto, que agora a caixa abre diferente, né? A caixa de vocês também já mudou, a minha essa é a segunda que eu recebo nesse novo formato. Bom, e veio um plástico bolha, gente, nunca veio, é a primeira vez que eu vejo a caixa da Avon vindo assim, gostei. Bom, gente, então, aqui veio um suporte de papel toalha, que minha mãe pediu. Veio também esse kit que são com duas vasilhas. Eu imaginava que fosse bem maior, é muito pequeno, eu acho que ela não vai gostar. Aqui as tampas, ó, e essa tampinha aqui sai. Bom, e aqui tá a vasilha, ó como é pequenininha. Tá vendo? Eu imaginava que fosse um pouco maior. Veio um protetor desse 3 em 1 da Renil, multibenefícios, é de cliente. Dois desodorantes de erva doce em creme. Ah, esse é o stick em bastão, esse aqui eu já mostro pra vocês, é lançamento. Eu pedi um negocinho desse depois, escova de dentes e pasta pra mim, tava precisando. Uma outra cliente pediu esse sabonete esfoliante. Ah, são três. Eu achei que eram só dois, mas são três que a cliente pediu. É, pedi também a sombra nova. Eu não pensava que era só isso, eu vou até dar uma conferida, mas ok. Daí vem um folhetinho aqui. Aqui a revista Moda e Casa, que também mudou de formato desde a última, né? Essa daqui é da Campanha 15. Aqui a revistinha da Avon, de cosméticos. Ó, o esmalte vai dar 2 por 2,99 cada. Aqui a revista da consultora e do consultor, revendedor no caso. Aqui é um folhetinho da Corres. Aqui veio outro folhetinho de ofertas. Aqui é a revista da Corres, que eu tô pedindo um pacotinho de sacolas desse, que é o que eu mais uso. E um kitzinho de lixas. É, agora deixa eu mostrar pra vocês o bastão iluminador. Eu pedi na cor dourado glow. Veio aqui meio manchadinho, ó. Mas não é de nenhum dos meus produtos. Não sei o que é que foi. Ó, ele é da linha Magix. E vem um negocinho aqui pra girar. E ele sobe. Não dá pra ver muito o brilho não, mas eu tô vendo aqui que ele é cintilante. Deixa eu ver se foca. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu... Opa, acho que assim dá pra ver, ó. No reflexo da luz. Eu vou tirar foto dele. E aí... Quem sabe eu faço um vídeo. Me digam aí se vocês querem. E o outro produtinho que também é novidade é a sombra. Essa sombra de longa duração. Que promete duração de 18 horas. E eu pedi na cor bronze imortal. Porque eu acho que das cores que tinha, é a que eu vou mais usar. E ó, o tom é lindo. Gostei. E vem na mesma embalagenzinha do delineador de sobrancelhas. Bom, gente. Então, foi isso que veio dessa vez na minha caixa. Espero que vocês tenham gostado de ver. Um beijo e até o próximo vídeo.